Com o coração transpassado, com esta angústia mais atroz, Quero prestar-me homenagem ao imortal rei da voz. Sim, Chico, você não morreu, imortal devemos te amar, Porque todos sabem o que aconteceu e temos que comentar. Aquele trágico acidente que veio lhe roubar a vida, Veio sim lhe elevar a uma existência mais florida. Deus lhe chamou no céu para lhe dar outra existência, Para a glorificação de um gênio que é sua inteligência. Deus o glorificará, ele sabe mais do que nós, Seu eslouco aí no céu também será o rei da voz. Adeus cinco letras que choram, O Chico cantava pra nós, Ele canta hoje no céu, Madrugada, resto de noite Na cidade, aos confins do sertão Os seus fãs pra acalmar a saudade Interpretam suas canções Cantam os hinos celestes Com esta sua linda voz Ensina os saíros cantarem, Chico, O que você cantava pra nós Violão hoje triste e calado Curtindo sua dor atroz De saudade do seu companheiro O saldo do seu companheiro O saldo do seu rei da voz O pranto demonstra o amor Que o Chico bem merecia Ele foi deixando no rádio Mais uma cadeira vazia Bote o retrato do velho Esta figura querida Eis a glória de um gênio Ao terminar de uma vida Certificado O outro Obrigado.